O grande problema é que o Brasil depende demais das receitas de impostos, né? Ou gasta demais, quer dizer, é receita e despesa. Funcionalismo, por exemplo, não faz sentido ter um funcionário público se aposenta com 50 anos de idade. Alguém começa, por exemplo, a trabalhar aos 20, aos 50, só porque é concursado, se aposenta. E vocês dois pagam impostos, alguém que não está nem no auge da capacidade produtiva é aposentado para o resto da vida. Não é justo, quer dizer, nós temos assim, agora tem a crise, você vê, você tem desemprego, você tem inflação, mas os funcionários públicos mantêm isso. Quer dizer, nós temos que começar a rever. Você tem as universidades federais que estão em greves. E todos nós pagamos, todos aqueles alunos, professores que estão ganhando sem trabalhar, nós pagamos imposto e não se cobra um real dos estudantes. É justo isso. Quer dizer, quando o Brasil era pequeno, eram poucos estudantes, não fazia muita diferença. No mundo de hoje, quer dizer, a gente está tirando dinheiro, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, a gente dá universidade de graça para muitos, faz sentido. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Fazem sentido os tantos privilégios no Brasil? Esses privilégios, o que está mostrando o anúncio do déficit no orçamento é, a conta está muito grande, temos que começar a cortar privilégios. Carnal, imposto único.